Seja bem-vindo ao podcast da Consciência Cristã, eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje eu gostaria de conversar com você acerca de um tema que tem estado na minha mente, no meu coração, há alguns dias. Inclusive, eu tenho compartilhado acerca dele nos devocionais da Consciência Cristã, se você ainda não conhece, conheça, aqui mesmo em nosso canal, todos os dias, às 7 horas da manhã. Portanto, hoje, com a graça de Deus, nós vamos pensar um pouco sobre a seguinte possibilidade. Será que há esperança em meio ao desespero? Pois bem, o que vocês acham? Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Muito bem, meus irmãos. Esperança em meio ao desespero. Eu estive pensando muito acerca dessa proposta nos dias atuais. Será que mesmo nas condições mais desfavoráveis, nós ainda podemos ter esperança? Será que, quando tudo diz que não, há possibilidade de tudo isso ser, de fato, transformado para que uma nova história possa ser escrita? Pois bem, eu acredito com toda a força do meu coração que sim. E eu gostaria muito de conversar com vocês acerca desse tema, acerca desse pensamento. O Evangelho nos assegura isso, na verdade, que não existe nenhuma história tão negra que não possa ser reescrita pela infinita misericórdia do nosso Deus. Eu estive pensando, portanto, a respeito de um personagem que nos mostrasse que isso, de fato, é possível. Existem muitos dentro do enredo das Sagradas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Contudo, um, como eu mencionei para vocês, que eu vinha tratando nos Devocionais Diários da Consciência Cristã, me falou muito ao meu coração e eu gostaria muito de compartilhar algo do que esse homem experimentou com vocês nessa nossa breve conversa. Portanto, não esqueçam, vamos pensar sobre a possibilidade de haver esperança no meio das dificuldades da vida, no meio do desespero da vida, que é quando a noite escura da alma bate à nossa porta, para usar um tema do Martinho Lutero. Pois bem, nós vamos falar sobre quem, então, para termos um liame para a nossa conversa hoje. Vamos falar sobre o profeta Jonas. Jonas, que viveu uma experiência inimaginável no ventre de um grande peixe. Você consegue gastar dois ou três segundos da sua vida preciosa, meu querido irmão que me acompanha em mais essa conversa, para se imaginar nessa situação, é verdade. E eu também tenho dificuldade de me imaginar em algo tão atroz assim. Pois bem, foi algo do que Jonas viveu. O contexto do documento vocês conhecem muito bem. Jonas viveu em meados do oitavo século antes de Cristo, segundo alguns dos nossos doutrinadores, em algum momento por volta do ano, nos 782, 753 antes de Cristo. Ele era galileu, poucas pessoas sabem disso, mas é fato. Jonas era galileu, ele era oriundo daquela região que compreendia a tribo de Zebulon. A única referência que nós temos no Antigo Testamento à pessoa de Jonas, nós encontramos no Segundo Livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25. E é dessa única passagem que nós extraímos boa parte das informações que temos acerca desse profeta, à exceção do seu próprio livro. Portanto, Segundo a Reis, capítulo 14, versículo 25, nos diz assim. A cidade de Jonas, Gat-Refé, ficava bem ali, na região correspondente à tribo de Zebulon, a poucos quilômetros da cidade de Nazaré, que nós conhecemos muito bem, não é, irmãos? Há um nazareno todo poderoso que é muito especial ao nosso coração. E por conta desse link, dessa relação com Nazaré, nós temos melhores condições de imaginar onde provavelmente seria a cidade de Gat-Refé. Pois bem, Jonas cresceu em um contexto onde a Assíria era a grande potência mundial. E por cerca de 30 anos, a Assíria esteve procurando invadir os limites de Israel para sobrepujar a nação. Jonas, portanto, sofreu algumas investidas quando os assírios se encontravam próximo à fronteira, prestes a invadir o país. E Jonas sabia que, se infelizmente aquilo viesse a acontecer, algumas coisas provavelmente lhe acometeriam, como, por exemplo, a família real seria praticamente desbaratada, despedaçada. Os assírios possuíam essa conotação bélica. Eles eram, de fato, impiedosos quando das suas invasões. Portanto, provavelmente a família real sofreria danos se, de fato, eles lograssem êxito em invadir os limites das tribos do Senhor. Em segundo lugar, o templo do Senhor provavelmente seria profanado. E em terceiro lugar, a família do profeta, que fosse a personagem histórico daquele momento, daquela invasão, seria naturalmente também perseguida e provavelmente teriam suas vidas ceifadas. Logo, Jonas, por toda a sua infância e, quem sabe, boa parte da sua juventude, viveu sob essa pressão, de que os assírios poderiam invadir aquela região a qualquer momento e coisas terríveis, à semelhança daquelas que eu mencionei para vocês, poderiam, de fato, acontecer. Portanto, é seguro dizer que o Jonas, do ponto de vista humano, aquilo que havia no seu coração, ele não morria de amores pelos assírios, muito pelo contrário. Pois bem, imaginem vocês que, em dado momento da sua vida, Jonas recebe a palavra do Senhor dizendo para ele, Jonas, disponha-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Ora, Jonas sabia, de acordo com o que ele próprio vai nos asseverar no capítulo 4, que Deus era, sim, misericordioso, clemente e muito benigno e que Deus podia falar o coração dos ninivitas de modo a fazer-lhes arrepender-se do seu pecado e, finalmente, mudar de vida. Não era isso que Jonas queria. Jonas queria que eles sofressem a justiça de Deus. e, portanto, contrariado com a vontade do Senhor que queria que ele fosse o primeiro missionário transcultural do contexto do Antigo Testamento, Jonas não aquece à vontade de Deus, ele não se prepara para viajar até Nínive, mas ele faz o contrário, ele faz o oposto. Ele viaja exatamente para o outro lado do mundo, para a Tarsis Antiga, o que seria, nos dias atuais, algum lugar em nossa Península Ibérica, do que seria nossa Espanha atual. Portanto, Deus pensava em uma ponta do mapa do Antigo Oriente e Jonas viajou, ou, pelo menos, tentou viajar para o outro lado, para o lado completamente diferente. A história vocês conhecem, Deus permite uma grande tempestade, Jonas finalmente é lançado no meio do mar e venha um grande peixe e traga o profeta. É justamente sobre essa experiência que eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre aquilo que Jonas viveu quando estava dentro do grande peixe. O que vocês acham? Será que o Jonas estava apreensivo ali? Eu creio que o Jonas estava desesperado ali. Nós temos um panorama completo de tudo aquilo que o Jonas viveu. Mas, a princípio, seguramente o Jonas não tinha ideia do que seria da vida dele quando ele começou, nos minutos iniciais daquela experiência, a interagir com o organismo daquele grande animal. Vocês conseguem ver isso? Meu Deus! Pois bem, em um momento, o Jonas estava chacoalhando no convés de um navio que ia para lá e para cá sendo varrido, açoitado poderosamente pelas ondas impetuosas daquele mar que estava profundamente encalpelado. Daí a pouco, Jonas se vê completamente envolvido pelas águas gélidas do mar e, naturalmente, quando Jonas se viu lutando contra aquelas vagas e aquelas ondas, tudo o que ele queria, na verdade, era manter a sua cabeça fora da superfície da água para conseguir algumas lufadas de ar preciosas para os seus pulmões cansados. Até que, finalmente, acredito eu, o Jonas começou a sentir uma espécie de presença próximo a ele, como que se o movimento natural daquele grande animal dentro das águas exercesse uma espécie de pressão contra o corpo de Jonas e ele, naturalmente, sentiu que algo se aproximava dele. Vocês estão me acompanhando? Então, falem para mim aí. Pois é. Até que, finalmente, segundo o próprio Jonas nos diz, Deus depara, de fato, um grande peixe que vem a tragar o profeta. E quando Jonas agora se encontra dentro do organismo daquele peixe, alguns doutrinadores falam que ele ficou ali em algum local próximo à mandíbula, alguns outros falam que Jonas ficou na parte mais interior, sem, contudo, ser alcançado pelo material que seria necessário para digeri-lo, se fosse o fato. Enfim, nós não sabemos precisar onde, necessariamente, o Jonas se encontrava após ter sido abocanhado pelo grande animal. O que nós sabemos, com certeza, é que ele estava lá vivendo essa experiência. E isso é o que me chama a atenção. É a maneira como o Jonas retrata aquilo que ele viveu. Porque, na minha maneira de ver, e eu creio que vocês concordam comigo, Jonas viveu a personificação daquilo que nós poderíamos chamar de fundo do poço. Na verdade, eu quero acreditar que Jonas estava para além do fundo do poço. Fundo do poço? Será? Sei lá? Você está perdido no mar, fundo do poço, é o seu navio naufragar, e você está lutando contra as ondas de um mar bravil? É uma situação, de fato, dificílima, desesperadora. Ninguém agenda isso. Contudo, ser tragado por um grande animal e agora sentir esse animal mergulhando com você no interior dele enquanto toneladas de água estão entre você e a superfície, de fato, irmãos, é, sim, na minha maneira de ver, uma excelente definição de fundo do poço. A pergunta é, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje? Será que numa situação dificílima como essa, uma situação, de fato, atroz, de um sofrimento que é até difícil de propor em palavras, será que mesmo assim pode haver esperança? Pois bem, o Jonas nos diz que estando dentro do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus, e ele disse, e as palavras que o Jonas escolhe para nos falar a respeito da sua experiência são palavras que aquietam e acalentam muito o meu coração porque o Jonas não fala de um vocabulário rebuscado, o Jonas não fala de uma oração regada a uma retórica pomposa, absolutamente, o Jonas, na verdade, diz que no meio da angústia dele, ele clamou ao Senhor. Na verdade, as suas palavras exatas foram as seguintes, na minha angústia reclamei ao Senhor, do ventre do abismo eu gritei. Eu fico imaginando o Jonas lutando contra as paredes orgânicas daquele grande animal, o Jonas interagindo com aquele organismo, quem sabe ali próximo àquela grande mandíbula, ou mesmo em alguma região daquele organismo, sem conseguir saber, irmãos, onde efetivamente estava, se era dia, se era noite, não havia um cêntimo de luz ali e o Jonas, por óbvio, não buscava por palavras bonitas, o Jonas não estava preocupado com o vocabulário rebiscado, o Jonas tão somente gritava, a meu ver, desesperadamente. E ele fazia isso sob duas condições que são muito interessantes. Em sua angústia, ele clamava ao Senhor e enquanto ele gritava, ele diz que Deus ouviu a sua voz. Que maravilha ser ouvido pelo Senhor. Como é bom saber que toneladas de água, que mesmo sob uma pressão inimaginável, dentro de um grande peixe que se revolvia para lá e para cá, nas profundezas daquele oceano, ainda assim, Deus conseguia ouvir o profeta. Assim como eu creio que Deus consegue ouvir você. É por isso que eu quero iniciar dizendo para você que há sim esperança no meio do mais profundo desespero. Porque não há camadas de água ou mesmo de concreto, nem mesmo um céu de bronze. Nós, evangélicos, gostamos dessa expressão, não é? Não há nada que se torne suficiente para impedir que as nossas orações cheguem ao trono da glória de Deus. E a vida do profeta Jonas é um exemplo cabal disso. da perspectiva humana, o Jonas estava, como eu mencionei, para além do fundo do poço. E mesmo de lá, Deus ouviu a sua voz enquanto ele gritava por socorro. Isso me faz lembrar um texto que, inclusive, nós já discutimos aqui. Eu quero acreditar que no podcast ou talvez nos devocionais diários, mas me parece que no podcast o texto do Salmo 116 nós falávamos sobre depressão. Isso mesmo, no podcast tratando sobre depressão. E o texto que eu usava como base era justamente o Salmo 116 que em muitos aspectos é semelhante ao princípio dessa oração do Jonas. Porque no Salmo 116 o salmista diz que ama ao Senhor porque, ele diz, porque Deus ouve a sua voz e as suas súplicas. O Jonas clamava e suplicava aqui. A semelhança do salmista no Salmo 116. E no Salmo 116 o salmista continua dizendo que ama ao Senhor porque ele inclinou para o salmista os seus ouvidos enquanto ele o invocava. depois o salmista através de algumas metáforas procura nos falar algo da sua experiência. Nós sempre escolhemos metáforas, irmãos, quando temos dificuldade de propor em palavras o nosso sofrimento, não é? No caso do salmista ele diz laços de morte me cercavam, angústias do inferno se apoderavam de mim, a minha vida era tribulação e tristeza. Que sofrimento! Pois bem, no meio dessa luta ele diz que o Senhor o ouviu enquanto ele exclamava pelo seu nome e livrou a sua alma. Ele diz eu achava-me prostrado, caído, ao quebrado e ele me salvou. Olha a relação que nós encontramos com a oração de Jonas no ventre do peixe. No verso 3 do capítulo 2 o Jonas diz assim tu me lançaste no profundo. A ideia de fato é de abismo, é de profundidade. O Jonas diz no coração dos mares e a corrente das águas me cercaram. Todas as tuas ondas era dessa maneira que o Jonas se imaginava com ondas gigantescas quebrando sobre ele dentro do organismo daquele peixe e todas as vagas cobrindo de uma maneira que é tão difícil de propor. Na minha maneira de ver é como que se Jonas sentisse que à medida que o peixe seguia o seu destino a superfície naturalmente se tornava cada vez mais longínqua. E quanto mais o peixe se afastava da superfície daquele mar mais o medo e o desespero do Jonas aumentava porque profundidade significava uma impossibilidade maior de superfície e naturalmente um escape. portanto é nesse momento quando o Jonas achava que talvez nunca mais viesse a ver a luz do sol ou o raiar da lua ele disse assim no verso 4 lançado estou diante dos teus olhos e o que ocorreu a Jonas nesse momento quando ele se sentia distante até mesmo do próprio Deus era uma sensação de que ele poderia ter aproveitado algo melhor. no caso do Jonas seria um tempo de qualidade dentro do templo do Senhor ele diz será que porventura eu voltarei a ver o teu santo tempo? meus irmãos isso é muito interessante do ponto de vista nosso da humanidade quando nós estamos enfrentando um sofrimento muito grande geralmente nós ficamos angustiados porque achamos que algo que fala muito ao nosso coração que nos agrada demais que é muito peculiar a nossa existência vai deixar de fazer parte da nossa realidade talvez seja um lugar no caso do Jonas era o templo talvez uma pessoa que você ama enfim o Jonas diz quando achava que não havia mais esperança para ele Senhor será que eu voltarei a ver o teu templo a ordem dos sacerdotes o turno dos levitas o urim e o tumim será que eu verei mais uma vez o povo subindo a tua casa em festa para proclamar a tua grandeza e magnificar o teu nome pelo que tu és foi isso que fez falta ao coração do Jonas e é aqui irmãos que nós começamos a pensar cerca de esperança porque convenhamos o Jonas estava dentro dos limites de Israel na presença do Senhor e Deus quer ter um contato maior com o Jonas designando para uma missão que apesar de não falar ao coração do Jonas significava que Deus queria que ele estivesse mais próximo Deus estaria com o Jonas em Nínive atuando por meio dele enquanto uma ferramenta nas mãos do Senhor o Jonas renuncia a tudo isso nas entrelinhas do seu comportamento e procura ir para o local mais longínquo que havia naquele momento histórico para justamente não estar mais na presença de Deus para viver alheio à missão que Deus o havia confiado mas agora tudo o que Jonas quer tudo o que fala ao seu coração é o desejo que o consumia de estar mais uma vez na presença desse mesmo Deus e eu quero acreditar que a esperança tem a ver com isso com a certeza que nós temos em nosso coração que se conseguirmos estar no caso de Jonas voltar à presença do Senhor as coisas podem acontecer de uma maneira diversa é isso que eu gostaria de falar para você nessa breve conversa que nós estamos tendo aqui no meio do mais profundo sofrimento meu irmão clame pelo Senhor lembre do Senhor faça como personagem do Salmo 116 esse salmista nós não sabemos o nome dele mas sabemos que ele viveu uma experiência poderosa com o Senhor faça como o Jonas fez o Jonas se encontrava naquilo que eu gosto de pensar como o para além do fundo do poço e no meio da sua angústia ele clamou ao Senhor o desejo do coração do Jonas era estar na presença do nosso Deus e eu quero acreditar que foi justamente nesse momento que as coisas começaram a mudar quando Jonas se apercebeu do exato local onde ele se encontrava e de como ele precisava apesar das circunstâncias voltar ao centro da vontade de Deus portanto decididamente Jonas Jonas achava que no contexto humano de desesperança e de desassossego profundo apenas na presença de Deus é que ele reencontraria de fato o seu caminho e poderia pensar em uma possibilidade de vida perceba se não é esse o cenário que ele monta para nós ele diz no verso 5 do capítulo 2 que nós estamos analisando a oração do Jonas Jonas diz as águas me cercaram até a alma você consegue imaginar um contexto em que a tua própria alma está cercada por algo encharcada até a alma molhada até a alma trêmulo até a alma as águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou a ideia de abismo é de algo em que nós estamos assim à margem nós estamos à beira do abismo o Jonas diz eu estou cercado pelo abismo não há um caminho para mim não há um local seguro não há onde propor os pés o abismo me rodeou as algas se enrolam na minha cabeça e com mais uma metáfora ele diz assim desci até os fundamentos dos montes desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para todo sempre é ou não é para além do fundo do poço é sim irmãos é uma situação difícil irmã o profeta Galileu quem sabe achava que estava indo tão fundo mas tão fundo que nem mesmo Deus poderia resgatá-lo de lá será que viria ainda o teu santo templo será que ainda há esperança para mim há esperança para Jonas assim como há esperança para você assim como há esperança para todo aquele que confia no Senhor eu não sei precisar para vocês quanto tempo o Jonas permaneceu dentro do grande peixe contudo alguma coisa aconteceu que fez com que as forças do Jonas fossem renovadas ele diz assim no verso 6 do capítulo 2 contudo contudo perceba a ideia de mudança fizeste subir da sepultura a minha vida ó Senhor Deus meu quando os ferrolhos da vida haviam se fechado sobre Jonas quando Jonas achava que não havia mais uma chave para abrir esses cadeados pelos séculos dos séculos ele diz neste momento eu senti como que se o Senhor fizesse subir da sepultura a minha alma o que será que aconteceu o que será que fez com que Jonas voltasse a ter esperança que é o que eu estou tentando propor a vocês nessa nossa breve conversa que tem como tema a esperança em meu desespero eu quero dizer que há no caso o que foi que aconteceu com Jonas o que foi que fez com que essa chave fosse virada ele diz no verso 7 quando dentro de mim desfalecia a minha alma quando toda a esperança se esvaía por entre os meus dedos quando eu achava que eu iria respirar pela última vez que aquelas mandíbulas me encontrariam que aquelas entranhas me sugariam de uma vez por todas quando isso acontecia eu me lembrei do Senhor e subiu até ele a minha oração no seu santo templo quando restavam apenas alguns suspiros ao Jonas no momento em que lhe sobravam as últimas forças ele ele se lembrou do Senhor e a oração do Jonas rompeu o peixe rompeu a profundeza das águas e chegou até o trono da glória de Deus como o templo para Jonas era esse local onde Deus se encontrava é justamente esse o exemplo que Jonas nos dá ele disse que a oração dele chegou até o templo Jonas quer nos dizer que ele tinha certeza nesse momento que Deus o ouvia que Deus sabia exatamente qual a situação em que ele se encontrava e Jonas entendia de acordo com o conhecimento que ele tinha daquele Deus que a vida dele podia de fato encontrar uma saída havia solução havia esperança para ele não é sensacional? há sim esperança em meio ao desespero porque nós temos um Deus que tem a última palavra sobre a nossa vida do ponto de vista humano quem sabe se os marinheiros conseguiram enxergar o que aconteceu com o Jonas após ele ser lançado naquele mar bravio se os marinheiros conseguiram ver aquele peixe estragando a Jonas seguramente os marinheiros falaram puxa vida esse aí já era coitadinho do profeta foi estilassado agora mas para Deus irmãos tudo estava saindo de acordo com o seu eterno conselho a última palavra não era do marinheiro que dizia assim já era não há mais esperança para esse aí ninguém conseguiria sair daquela prisão de entranhas e de toneladas de carne e de água sem fim mas de onde nem mesmo a pessoa mais otimista conseguia extrair esperança Deus pode sim extraí-la porque para Deus não há impossíveis Deus faz com que pessoas que estejam para além do fundo do poço possam ser restauradas porque todo aquele que invocar o nome do Senhor da maneira como nos é apresentado o ser dele no evangelho será salvo isso é sensacional irmãos essa mensagem é linda essa perspectiva é sublime é a esperança para você que me acompanha nesse podcast a esperança para você que interage comigo nessa conversa sim ou não fala para mim aí nos comentários é claro que há a última palavra não é do médico é de Deus a última palavra não é do juiz que bate o martelo a última palavra é de Deus por mais que as circunstâncias digam que não Deus pode dizer sim nos escrever uma nova história e tanto a narrativa bíblica como n exemplos históricos que nós temos servem para nos provar que de fato isso é real Deus pode sim fazer com que coisas extraordinárias aconteçam para nos escrever uma nova história de modo a glorificar o nome dele pois bem a perspectiva do Jonas mudou ele queria agora continuar desfrutando da graça e da benesse do Senhor por isso o Jonas assume um novo compromisso mesmo ainda dentro do peixe o Jonas ele faz uma espécie de afirmação de propósito se fosse lá nos meados do século XVII e XVIII seria uma resolução pois bem ele fala assim no verso 9 mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício perceba ah se eu tivesse condição de rever o teu templo depois que o Jonas tem de fato a certeza de que Deus era com ele que o Senhor havia de fato ouvido a sua voz ele diz com voz de agradecimento eu vou te oferecer sacrifício Senhor eu creio que eu estarei de novo no templo eu creio que eu vou viver novamente essa experiência e mais havia uma certeza tão premente no coração do Jonas que ainda no verso 9 ele diz o que eu votei pagarei estarei lá Senhor vendo mais uma vez as ordens sacerdotais os levitas auxiliando no ministério as luzes e as perfeições fogo do Senhor ardendo no altar enquanto o sacrifício é apresentado diariamente sim Senhor o que eu votei pagarei ai irmãos a esperança voltou a brilhar no coração do Jonas porque o Jonas tinha certeza absoluta porção final do verso 9 que a salvação pertence ao Senhor é ele que nos concede essa graça de termos esperança quando tudo diz que não é interessante porque nós temos algumas histórias de pessoas que infelizmente enfrentaram agruras sofrimentos inimagináveis em campos de concentração por exemplo primeira metade do século passado e algumas dessas pessoas compartilharam o fato de que era a esperança de que elas podiam ainda sair daquele local de tamanho sofrimento que as preservavam com vida e saudáveis mentalmente falando esperança tudo aquilo que nós temos no Senhor a esperança que nós temos nele não nos confunde porque nós sabemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la nós não temos mais adversário à altura na vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário se nós estamos unidos a ele se nós nos apropriamos o sacrifício dele lá no monte Calvário por meio da fé se a sua justiça nos é imputada fazendo com que a ira de Deus seja afastada e o caminho mais uma vez seja aberto para que nós tenhamos um relacionamento por toda a eternidade com o nosso Pai nós não temos mais o que temer sim é verdade em Cristo Jesus nós somos o povo mais feliz da terra porque nós temos esperança não importa aquilo que aconteça pois bem esperança e é com base nessa esperança que o profeta Jonas pode dizer ah os que se entregam a idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício o que eu votei Senhor eu pagarei ao Senhor pertence a salvação pois bem vivendo Jonas essa experiência com o Senhor tendo a sua esperança renovada o seu relacionamento realinhado no verso 10 o livro desse profeta tão conhecido primeiro profeta transcultural do Antigo Testamento nós temos assim Jonas 2.10 falou pois o Senhor é o peixe e este vomitou a Jonas na terra pois bem vamos encerrar a nossa breve conversa de hoje após 72 horas sem ver a luz do sol nem da lua sem comer ou beber vivendo esses flashes de desespero inimaginável até que finalmente Jonas teve a sua esperança renovada em dado momento Jonas talvez tenha sentido a pressão sobre o seu corpo diminuir os movimentos do peixe se tornaram diferentes é como que se Jonas tivesse a sensação que o animal estava emergindo voltando à superfície daí a pouco um spray de água um barulho de repente um facho de luz quem sabe alcança os olhos cansados do profeta se encontrava branco sabe assim enrugado das entranhas do animal da água que o envolvia sei e daí a pouco Jonas finalmente consegue entender que mais uma vez as águas do mar envolviam o seu corpo ele não estava mais nas entranhas do peixe o animal havia expelido mas sabemos que pela vontade do senhor eu quero acreditar que após 72 horas nessa experiência o Jonas entendia que Deus estava o livrando das entranhas daquele animal também e eu quero acreditar que o Jonas tendo enchido os pulmões de ar da maneira mais forte possível nadou com todo o sêntimo do seu corpo com toda a molécula do seu ser com toda a força que lhe sobrava no organismo em direção à praia e eu fico imaginando o Jonas deitado naquela praia de grãos branquinhos e se foi dia o momento em que o peixe expeliu ao Jonas eu fico imaginando o Jonas se permitindo deixar dourar a pele sob a luz do sol sentindo terra firme sob o corpo revolvendo-se naquela areia branca e agradecendo a Deus pela nova oportunidade que ele havia lhe dado eu não sei dizer pra você quanto tempo o Jonas esteve ali aproveitando aquele momento mas eu quero acreditar que mais do que nunca a esperança no coração daquele homem estava renovada com a certeza de que mesmo no coração dos mares com todos os ferrores da vida fechados sobre ele quando tudo mais lhe dizia que não Deus lhe disse sim ele renovou a esperança Deus pode fazer a mesma coisa com você quando tudo mais diz que não quando diagnósticos não agradam quando sentenças não nos fazem felizes ou nos oferecem a sensação de justiça de fato quando pessoas preciosas nos esquecem quando circunstâncias outras nos fazem sofrer enfim quando tudo que nós não temos é esperança de fato de que as coisas podem mudar Deus pode nos alcançar da maneira como nós nos encontramos e nos escrever uma nova história e nos renovar a esperança nós observamos isso na vida do Jonas assim como observamos na vida de tantos outros personagens que tiveram novas histórias escritas e que viveram experiências maravilhosas ao lado do nosso grande rei e senhor dos senhores é isso que eu espero para a sua vida meu irmão você que de uma maneira tão gentil esteve me acompanhando ao longo de todo esse podcast ao longo de toda essa conversa eu desejo que haja esperança para você em meio a dificuldade que talvez você enfrente em meio a dor que talvez você enfrente em meio até quem sabe o desespero que infelizmente talvez você enfrente continue confiando nesse Deus de amor continue confiando nesse Deus que é graça continue confiando nesse Deus que é todo poderoso permita que esse evangelho sublime permeie as tábuas de carne do seu coração e lhe impregne de esperança porque a última palavra sobre a sua vida sobre a minha vida sobre a vida de todo aquele que se apropriou da mensagem da cruz a última palavra sobre todos nós é sempre de Deus e ele é o Deus da esperança porque ele é todo poderoso e operando ele ninguém pode impedir vamos continuar acreditando no Senhor vamos continuar depositando a nossa esperança nele porque ele pode sim mudar completamente o quadro da nossa vida e nos fazer voltar a sorrir e nos fazer voltar a descansar assim como ele fez com o Jonas que a seguir foi viver mais uma vez uma nova experiência mas isso vai ser assunto para quem sabe próximos episódios foi um prazer ter conversado com vocês em mais esse podcast eu gostaria muito de receber o feedback de vocês então irmãos o que vocês acharam vocês concordam a esperança em meio ao sofrimento mais profundo nós podemos sim voltar a ter esperança de dias melhores de momentos melhores o que é que vocês dizem muito bem muito obrigado pelo fato de vocês terem estado conosco aqui aproveitem para se vocês sentirem livres para isso curtirem esse vídeo compartilharem o link de mais esse conteúdo produzido por aqui e fiquem aí com as notificações sempre acionadas para que vocês possam receber tudo o que nós temos produzido por aqui nunca também é demais lembrar que nós já estamos na contagem regressiva para o próximo encontro para a consciência cristã que acontecerá com a graça de Deus no mês de fevereiro do ano que vem a partir do dia 16 e se o senhor permitir nós estaremos produzindo o evento de 25 anos 25 anos da consciência cristã meus irmãos eu quero acreditar que Deus graciosamente nos permitirá um tempo precioso e eu gostaria muito de poder contar com a participação de todos vocês portanto as inscrições estão abertas corram lá façam as inscrições e participem conosco da 25ª edição do encontro para a consciência cristã ok forte abraço Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus